Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que eu Talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Era segunda-feira, eu tava no fim de semana O gênero que toca a vida é tipo uma viola Dando valete, jureirei até Copacabana Campando muito felizão, tipo quem sai da escola Um belo dia conheci uma menina bela Consegue-se com sotaque de quem veio de fora Falei pra ela que queria uma assinada séria Mas na verdade queria falar, vem me namoro E ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar amor Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que Eu talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Eu não sei mais ficar sem tua mulher Virou na cama, deitar na cama Deitar com a chama, sentindo do gama Diz que me ama, também te amo Te juro amor, também te amo Te quero e te chamo, quando o peito aperta a saudade Bate bote de flor, quando a vontade faz o pote virar todo E ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar Que eu prometo tu não vai se arrepender Que eu prometo que eu nunca vou te prender Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar amor Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que Eu talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê Transar até amanhecer, vai ver que Eu talvez nem goste de você, mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você, vai ver que